Graças a Deus, meus queridos, voltamos aqui mais uma vez para ensinar mais para vocês a respeito da evolução da escritura sagrada na história. E como a gente viu antes, a igreja papista, ela é uma erva daninha, ela é uma infecção oportunista. O que é uma infecção oportunista? Vamos supor que você tem uma pessoa que teve uma gripe forte, para ela pegar uma dor de garganta, é isso aqui, por quê? Porque ela está com a imunidade baixa, a igreja papista trabalhava e trabalha até hoje dessa maneira, como uma infecção oportunista. Então você entenda, por quê? Porque ela sendo oportunista, ela se aproveitou da morte do latim, ou seja, poucas pessoas sabiam falar latim, então só podia usar a Bíblia em latim e a missa era em latim. Os livros eram caros, eles dominavam os escritórios para que os livros copiados fossem apenas os livros que ela, a igreja papista, queria que vocês lessem. Olha só. E aí a gente tem o analfabetismo também, que era geral, mas isso poderia ser resolvido com pregadores que pregassem o verdadeiro evangelho. Então a gente vê que, e além de tudo, a igreja papista, ela tinha um poder secular tremendo. Mas peraí, ela não era igreja? Era igreja. A igreja não tem que ficar afastada do poder secular? Tem. Mas então como que a bendita da igreja papista tinha o poder secular na mão? A igreja papista tinha poder secular na mão por um motivo simples, porque era ela que coroava os reis. Nenhum rei que, tendo a igreja católica, a igreja papista, como um poder monolítico, jamais um rei, por mais forte, com mais exércitos que tivesse, iria contra o poder do papa, o poder da Santa Sé. Por quê? Porque eles é que coroavam um rei. Imagina um príncipe que rompesse com Roma. Roma não iria coroá-lo. Então não era uma coisa assim simples. Aquele povo poderia até realizar uma revolução e impedir que aquele príncipe tomasse posse. Por quê? Porque ele estava indo contra a vontade de Deus. Então olha o poder que eles tinham. Mesmo com esse poder todo, nós vemos homens como Wycliffe, que frisou a centralidade das escrituras no ensino da palavra de Deus. Olha só, mesmo com todo o poder, mesmo tendo um concílio que falou, vocês não podem traduzir a Bíblia na tua língua. Mesmo assim, ele peitou, falou, vou traduzir. Olha, é a Bíblia o centro e não os concílios, não o papa, nem os bispos, nem cardeais, nem ninguém. Tivemos os valdenses que traduziram o Novo Testamento. A gente já viu isso. Mesmo assim, nós tivemos esses homens que começaram a se levantar, como nós tivemos Savonarola, John Huss, tantos e tantos e tantos que lutaram, já estavam lutando contra a Roma, contra a Igreja Papista. Mas aí nós tivemos três acontecimentos que, digamos assim, é o que precisava para empurrar a Igreja Papista a ladeira abaixo. Para quebrar esse poder, como eu disse, um poder monolítico. Quais foram esses acontecimentos? Eu já falei no último vídeo. A prensa móvel, a disponibilidade do texto grego do Novo Testamento, que antes só se tinha disponibilidade da tradução latina. E, lógico, a reforma protestante. A prensa móvel, a gente tem que entender a prensa móvel mais do que a internet foi pra gente. Assisti o documentário lá sobre a música USA Africa, que era a We Are The World lá. E a primeira coisa que eu achei engraçada é o quê? Para o Lionel Rich conseguir falar com as outras pessoas, com os outros artistas pra convidar pro projeto, teve que ser ligando. O Steve Wonder só não participou da composição daquela música porque ele não respondeu a ligação, a uma ligação. Então era tudo feito por telefone, tinha que ligar pro fulano, encontrar Beltrano, isso e aquilo. Hoje eu mando uma mensagem do WhatsApp e acabou. Olha só como mudou, a gente fica online o dia todo. Eu aqui com a minha mãe, eu mando mensagem pra minha mãe, a hora que eu quero, ela já vê na hora, já me responde. Minha mãe tá em Araraquário, eu tô aqui em Guarulhos. Olha a revolução que a internet trouxe. A prensa móvel foi muito mais do que isso. Mas assim, muito mais, muito mais demais. Por quê? Porque antes os livros eram copiados à mão, lá nos escritórios, e os escritórios estavam dentro dos conventos. Como que a literatura reformada e a Bíblia na língua vernacular, que era proibida pela igreja papista, seria copiada e transmitida dali de dentro do escritório? De jeito nenhum. E fora que a cópia dos livros, o tempo que levava pra se produzir um livro de um a dois anos, uma Bíblia até mais do que isso, porque é um livro enorme pra ser copiado. Já a prensa com tipo móvel era uma Bíblia por dia. Olha a diferença. De dois anos, uma Bíblia por dia. Mais de 700% mais rápido. Será que vocês têm noção do que isso representa? Então, o que acontece? Com a prensa, a Bíblia na língua original, os escritos dos reformadores, chamando a igreja pra voltar ao centro, que é as escrituras, foram produzidos em quantidade. Então, era impresso na prensa móvel, depois já era mandado pra França, pra Itália, pra onde tivesse que ir aquele material. O que não acontecia antes. Então, é um salto tecnológico, uma coisa, assim, imensurável, o bem que a prensa móvel fez pra nós, pra nós cristãos. Foi uma ferramenta que Deus criou mesmo, pra que a igreja voltasse pra sua palavra. Pra vocês terem uma ideia do impacto, existiam pelo menos mil prensas em toda a Europa, imprimindo material reformado, colocando em circulação. Vocês têm noção do que isso representa? E a Bíblia, passamos a ter traduções da Bíblia mais confiáveis. Por quê? Quando Wycliffe traduziu a Bíblia, ele traduziu do latim para o inglês. Lutero já traduziu do grego para o alemão. Entendeu? Então, era do original. Então, era tradução confiável. Já Vulgata, dizem que não é uma boa tradução. Por que ela não é uma boa tradução? Porque foi feita com óculos papista. Percebe? Então, esse é o ponto principal. Agora, nós tínhamos acesso ao texto grego. A Bíblia era traduzida dos originais. Agora, vinha do quê? Do grego para o inglês, do grego para o alemão, do grego para o francês, do grego para o italiano. Acabou aquele domínio do latim. Que mesmo se traduzissem do latim, iriam ter que traduzir já de uma tradução que foi traduzida com um determinado óculos teológico. Viu? E aí, a gente tem a reforma protestante. A reforma protestante, o que acontece? Nós tivemos Lutero. Lutero foi protegido pelo príncipe daquele local. As coisas foram crescendo. Então, tivemos a reforma na Inglaterra. Tivemos a reforma em vários países. Se tornaram países, o quê? Reformados. Então, quem estava sendo perseguido na França, corria, correu para Genebra, por exemplo, e lá produzia material e mandava para a sua cidade natal. Ah, pastor, mas o senhor falou que o povo era analfabeto. Então, não entendi, não adiantava nada. Então, mas aí você tinha material para mandar para o país natal e as pessoas ensinarem o povo só com esse material na língua mãe daquele povo. Uma pessoa que estivesse animada em ensinar o verdadeiro evangelho, você mandava um livro para ele lá para a Inglaterra, mandava um livro em latim, ele tinha que aprender o latim. Agora, manda um livro em inglês lá para a Inglaterra. É muito mais rápido para ele começar e muito mais fácil para ele ensinar a palavra de Deus. Então, a reforma foi a quebra da coluna cervical do papismo, das heresias papistas, quando a igreja volta para a escritura, quando a igreja volta para a verdade, volta para a casa. Então, é uma história muito bonita que a gente vê a provisão de Deus em trazer a sua igreja de volta para o seu convívio, de volta para os seus domínios, digamos assim. E quem conhece isso não cai na conversa de papista, não cai em golpe. E é esse tipo de coisa. Isso daqui é só uma pontinha do que a gente ensina aqui no Seminário Nascido de Novo. O maior seminário realmente conservador de teologia, que te ensina a boa teologia conservadora, teologia que vem de onde? Que vem da Bíblia. A gente não vai entrar em negociação com papista, negociação com liberal, negociação com teólogo da prosperidade, negociação com seita. Não. Aqui no Nascido de Novo você aprende a Bíblia. Quer nesse nosso material aqui, que você está tendo uma aula, que a gente faz de coração para vocês, material gratuito, quer no nosso Seminário Teológico, onde você se matricula, você vai fazer um curso estruturado, exaustivo, aprendendo o que está na Escritura. Estamos à sua disposição. Link para você estudar no Seminário Nascido de Novo está aqui na descrição, ou aqui nesse QR Code na tela. Espero você no Seminário Nascido de Novo para você vir estudar com a gente. Deus abençoe muito a sua vida. Até a próxima. E não esquece, vem estudar com a gente. Te espero lá. Lá na área do aluno.